É sexto organizador com tampa por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é R$ 10,00, porque aqui é a Legítima Super 10, na Legítima Super 10 você encontra tudo que está procurando com preço único de R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de R$ 10,00, aqui na Legítima Super 10 tem forma para bolo em silicone por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é R$ 10,00, é incrível, mas é apenas R$ 10,00, então vem para a Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem tudo aquilo que você procura para a sua casa, para o seu lar, para presentear alguém com preço único de R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem bacia em inox por apenas R$ 10,00, é R$ 10,00, bacia em inox por apenas R$ 10,00, é só aqui na Legítima Super 10, Então vem Legítima Super 10, em Joinville bem no centro, na Doutor Joculim número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de R$ 10,00.